Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elton Carvalho do canal Alternativo para mais um vídeo. Ei, o que colocou isso aqui? Eu não pedi isso, pode tirar, tira. Agora produção, tira isso aqui. Quero que você preste muito bem atenção nessa imagem que eu vou mostrar aqui para você, tá bom? Parece um dia bem tranquilo e tudo normal, né? Às vezes é assim na nossa vida também, mas de repente as coisas podem mudar. Olha bem, olha bem aqui o que vai acontecer. Olha aqui, olha aqui, esse de azul aqui, esse rapaz, né? Vai ali pegar, eu queria que ia para dividir a porta ali, né? Usa essa para dividir, tudo ok. Colocou ali, olha só. Bem no pé, bem no dedão, olha só aí. Ah, será que acabou? Será que acabou? Conversou com ele um pouquinho, né? A dor parece que está intensa ali, né? Ah, mas tudo bem agora, passou. Vai colocar lá de volta e tudo bem, né? Vamos ver, vai colocar de volta, ok. Isso, né? Conversou ali, provavelmente pediu desculpas, né? Provavelmente pediu desculpa. Porque, né? Poxa, um acontecimento desse, tem que realmente se pedir desculpa ali. Ali parece que sentou na ponta do dedo ali, né? Então, já é algo terrível, né? Mas, ele vai colocar novamente aquela peça no local dela, né? Vamos ver aqui, ele vai colocar lá e é vida que segue. Colocou, ok. Ah, vem mais um ali para ver o que aconteceu. Ele continua ali gemendo de dor. Colocou, pontou ali. Ah, que a trincaiu, agora... Eita, nossa. Mas, o que estava ruim, ficou bem pior, né? Olha só, o que já não estava muito bom. Então, moral aqui do vídeo, o que está ruim pode piorar. Então, fique esperto, né? Foi o primeiro sinal ali da situação que ela poderia se agravar. E ele não se atentou a isso, né? Põe no primeiro a cabeça do dedo, depois na segunda cabeça. Hum, moral do vídeo. Preste muita atenção aos sinais, beleza? Então, você que está aqui comigo, já dá aquele like, se inscreve no canal. Aqui é o Elton Carvalho, do canal Alternativa, a sua melhor alternativa. Muito obrigado por ficar aqui comigo. Valeu, obrigado, fui! Tchau, tchau. Obrigado.